E policiais do Tor prenderam um boliviano de 32 anos ontem à noite com cocaína presa ao corpo. O homem estava dentro de um ônibus e foi flagrado na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba. Dá só uma olhada como o suspeito fazia para esconder todo o entorpecente. Ele estava com seis embalagens grudadas nas pernas. As equipes encontraram mais de dois quilos da droga. O rapaz disse que pegou o produto em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e levaria até Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele ia receber mil reais pelo transporte. O boliviano foi preso em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da justiça.